Música Oi pessoal, a gente está tendo um quadro em praia, porque é a cidade de Boa Gata E nós vamos andar agora no Montinho de Teleferno Que vai levar a gente para várias situações, onde tem um posto da canção E eu vou tomar tudo para vocês, tá bom? Vamos lá? Música 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 Ai, graças a Deus, chegou! Música 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 Música